A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça aprovou o novo enunciado sumular sobre o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar. A súmula número 665 diz o seguinte, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. As súmulas são resumos de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para orientar a comunidade jurídica sobre a jurisprudência do STJ. Legenda Adriana Zanotto